Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal do Olho TV, eu sou a Cris. Hoje eu vim mostrar pra vocês como é um colchão inflável do Japão. A gente comprou, quer dizer, o maridão comprou no fim de semana, porque a gente tava precisando trocar o colchão e ele decidiu comprar o inflável pra testar. Segue o vídeo aí, pessoal. Olha aqui a caixa. Aí ele já encheu aqui, ó, o colchão, porque, como vocês sabem, aqui no Japão a maioria das famílias não tem cama convencional, igual do Brasil. A gente dorme no chão. E como o nosso colchão tava fininho, a gente optou por comprar o colchão inflável dessa vez. Aí tá aqui o colchão, ó. Ele já vem com a bombinha aqui pra você encher. Então eu vou ligar aqui pra vocês verem, ó. Aí a gente enche aqui, ó. Ah! Quando você sentir que já tá firme, você desliga. Ele enche sozinho. É só ligar na tomada. Aí esse é o nosso colchão, pô. É dessa marca aqui, ó. Pra quem tiver aqui no Japão e tiver interesse em comprar, é da Yamazin. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Nosso novo colchão inflável. Porque aqui no Japão, o colchão, ele não tem longa durabilidade. Esses colchões de futão. Aqueles fininhos, ó. Tipo uma colchonete. Praticamente todo ano a gente acaba trocando de colchão. Porque conforme você vai deitando, ele vai afinando com o peso do seu corpo. Passou de um ano, ele já fica fininho igual papel. Aí você já começa a ficar com dor nas costas. Dessa vez o maridão falou, vamos comprar assim pra testar. Trocou e estamos testando aqui pra ver se melhoram as dores. Aí eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa um like aí pra gente, né, povo? Traga aí mais gente pra conhecer o nosso canal. Compartilha com seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.